Mano, a parada é o seguinte, aqui e agora, tá? Nesse momento, no Wazeão, eu tô disposto a comprar o seu passe, tá? E eu... é quente, proposta quente, tá? Piro alto Quente, pra você virar a minha propriedade, como o jogador dissesse Mas porcentagem full? É, eu vou ser dono dele, mas ele também vai ganhar um trocado de vez em quando Caramba, Alan do Santos? Tem gente que acha que o Alan do Santos é um anjo sem asas, mano Alan Jesus, né? Michel Jesus? É Jesus ou é Santos? Eu não sei Eu sei que é Alan É, eu sei que é Alan É Alan Jesus É o Michel Jesus Oof